Ó, temos que eliminar um playboy Uma mulher aleatória que não parece ter nada de muito destacável Ela parece triste com a vida e ela tem muita maquiagem de olho Eu acho que ela não tá bem Ó, só tô de boa aqui, lendo meu jornal Morra! Morra! Mano, tem uns caras batendo em todo mundo ali Meu, tem um cara batendo em geral na rua Fudeu, fudeu! Fudeu! Ah, sou eu mesmo! Sou eu cheguei, hein? Cheguei, hein? Cheguei, hein? Opa, cozinheiro? Cozinheiro? Can you smell what the rock is cooking? Can you smell what the rock is cooking, cozinheiro? Não, 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 não Chega aqui, rapidão Chega aqui, parceiro! Que que é isso? Me dá essa roupa aí Do caralho, hein? Valeu! Bro, ninguém faz ideia Bro, ninguém faz ideia Ó, meu Deus! Não sou psicopata Não sou psicopata Meu, deu uma puta de uma merda lá embaixo Tu não tá nem ligado, leque Tu não tá nem ligado Chegou maluco careca Com óculos preto de terno Começou a dar soco em todo mundo Porra! Fudeu tudo lá embaixo, leque Não sei o que que deu Vai lá, dá uma olhada Caralho, moleque! Tu tá me dedando pro meu amigo, porra! Não mexe o saco, porra! Eu não tô com paciência hoje não pra essa porra Caralho, leque! Durma, durma! Durma, durma! Preciso da sua roupa! Ô, filha da puta! Nem pra me dar tua roupa Deu uma merda ali, né? O cara morreu, né? Puta, tu também Se fudeu! Caralho, ninguém pode me dar minha roupa aqui? É, sou eu mesmo Isso aí, eu sou Eu sou guarda-costas Deixa eu passar É nóis, é nóis Gente! Quem que faria um bagulho desse, leque? Na moral O cara tem que ser muito do mal Pra fazer um bagulho desse aqui Ó aqui, ó Porra, pura maldade Pura maldade isso aqui Não sei, não sei, moça Não sei quem foi Moça, aguenta aí que eu tenho Durma, durma, durma Mas você não viu nada, né? Tudo culpa tua, porra Quebra teu pescoço Quebrou Licença Fica quieto, não me... Durma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, meu Deus do Shell Do Shell Pode ter essa, porra Aí, chapado Ah, não vai tomar no cu Dá tuas roupas Porra, tu alta as vibes Dorme Não sei de nada, leque Tá lá Porra, que ocultação foda Foi encontrado automaticamente É, gente Dessa vez eu me fudi Tudo uma tranquilidade Vocês não ficam incomodados Quando as pessoas Trancam a porta E vocês tem que entrar Pra janela Ó chato isso aí Com licença É nóis Aguenta aí Isso aqui é normal, tá? Esqueci a chave do apartamento Aguenta aí É nóis Isso aí Eu acho que essa missão aqui Começou um pouquinho Um pouquinho mais errada Do que deveria, né? Aconteceram alguns imprevistos Tipo o fato de eu ter Socado todas as pessoas do mundo Na roupa Quem caralhos Sabe que eu não sou um maconheiro Tipo, como é que aquele cara aleatório ali Sabe que eu não sou um maconheiro Que porra é essa, mano? Esse jogo não faz sentido Eu vou Eu vou Eu vou entrar no personagem do maconheiro Eu acho que vai funcionar Opa Opa Desculpa aí, pô Seguinte, pô Me parrenteei Mas altas vibes Entendeu? Falou Porra, altas vibes E aí, casal Altas vibes, hein? Positividade Acima de tudo Olha lá, porra Ó Tá marcando a gostosa aqui, ó Gostosa E aí, beleza? Às vezes eu venho aqui, né, pô Tá ligado? Pô, é isso aí então, pô Colei aqui só pra trocar uma palavrinha contigo Porra, beleza, hein? Sou tão chato assim, leque Que pariu, hein? Aí, se liga Na moral Me faz aquele corte maluco lá Que o Ronaldinho mandou Porra, na moral Altas vibes Mexe o saco, porra Só quero cortar meu cabelo Ui Gente Gente Cada corte maneiro Que eu tô fazendo Ali no estúdio Seguinte, galera Pô, vou ter que dar uma corridinha ali fora Aguenta na babiaria Que eu já volto, tá? A gatinha tá sendo procurada, hein? Ui, bof E aí, lindor Dá bola pra mim, não Tô só indo lá cortar o cabelo do maluco Fé da puta Ó, esse maluco é safado, hein? Aguenta aí Vou achar ele aqui nos esgotos Que pariu, hein? Essa foi perto Me desconfiaram Ó, entrar aqui, ó É nóis demais, galera O que vocês tão olhando aí na maleta, pô? O que vocês tão olhando aí na maleta? Ô, molecada Tem porra nenhuma na maleta aí, não, hein? Qual o esquema? Vocês vão me colocar aí dentro? Qual é que é? Seguinte, vou fuder a pia de vocês aqui Só de raiva Não é mais, porra Deu merda na pia do maluco Agora ele vai ficar putasco Vai ter que chamar o mecânico E aí, quando ele mesmo se ligar Eu sou o mecânico Se liga só Tu vai fuder meu plano, porra Tu vai fuder meu plano, porra Moleque, vocês viram o que rolou lá? Vocês viram? Deu uma merda ali fora? Porra, me fuderam Calma, calma Tudo que eu preciso é manter calmo Altas vibes Positividade, galera Ele não sabe onde eu me encontro Tudo parte do meu plano Tudo parte do meu plano Pega putasco, desacorda Turma, turma, turma Mataram o maluco Não vai lá Não vai lá, tá feio o negócio Foi teu amigo lá, o... O maluco lá, teu amigo ele Meu maluco que é pra matar, hein? Caralho, tão me vendo já, hein? Deixa em paz Deixa o cara aqui em paz de um segundo Olha lá, tô chegando Tô chegando finalmente em algum lugar O negócio é o seguinte Agora eu sou um homem sério, entendeu? Porque não tem homem... E aí, beleza, cara? Seguinte, isso aqui é o perímetro 14 Por favor, se puder se retirar daqui Senhor, eu peço que se retire do perímetro 14, entendeu? Senhor, eu peço que se retire do perímetro... Senhor, eu te pedi com tranquilidade Cês viram? Cês viram que ele tava infiltrado no perímetro 14? Com licença Vou dar uma cagada Eu vou dar uma cagada Não vem Não vem no banheiro que eu tô cagando Porra, eu tô lavando a mão Tô lavando a mão Aí, filha de uma puta Se fudeu, tomou Meu Deus Gente, nunca usei uma arma antes Doeira, porra Sou carioca Qual é? Ô, seu filho de uma puta Meu Deus, cara Sempre tem alguém na frente da minha porta Tranquilidade Tranquilidade Tudo funcionou muito bem Como subular? Acho que achei Hum... É o Vin Diesel Cover Meu Deus, cara Essa missão aqui tá demorando um pouquinho mais Mas ela também teve muito mais ação, né? Claro que that's ok, porra Eu sou maior que tu Sai da minha frente Retire-se MTK Porra, cês não vão acreditar o que aconteceu ali fora, hein? Ah, não me enche o saco, moleque Não me enche o saco Calma aí, calma aí Calma aí que eu sou o Goku na bala Tá lá, tá lá, beleza Calma, calma Calma, calma só Ah, não é Não acredito que tu não morreu, cara Ué, que porra é essa? Poxa, essa vida De cozinheiro Não tá fácil não, hein? Fiz vários pastel Tô cansadão já de fazer pastel pra vocês, hein, gang? Ai, como eu queria às vezes Não ser só um cozinheiro Puxa vida É difícil, meu amigo É difícil mesmo É difícil mesmo Tô ali fazendo pastel Ninguém se agrada com meus pastel E ninguém dá bola Tá ligado? Seis meses que eu dediquei da minha vida Pra esse espia da puta Vai tomar no teu cu É foda, cara Que eu ouvi dizer que aqui tá meu patrão Preciso dar um papo com ele Eu tô assustado Eu tô assustado Isso não funcionou, cara Não existe mundo em que isso funcionou Tô andando muita bala lá Não sei o que foi, hein Mas o cara tá brabo Poxa, tô bonito, hein Aí, galera Só pra saber um negócio rapidão Onde é que eu destruo o vírus, hein? Assim, se eu quisesse destruir um vírus Vírus, tal Parada nada a ver mesmo Aqui minha Porra Acho que achei, acho que achei Tá, eu acho que é aqui Nossa, é muito aqui É muito aqui Eu não peguei a roupa dele Não Não Sai, sai, porra É, galera Beleza? Tá quente aqui hoje, hein? Deixa eu só Passar rapidinho aqui, ó Bem de cantinho aqui, ó Sei lá porquê, né? Eu sou meio doido às vezes Gosto de pegar uns caminhos nada a ver Corpo encontrado Porra, o que você tem a ver comigo, hein? Nada a ver, galera Pô, ignora isso aí Galera, eu sou um profissional Eu cheguei aqui pra ajudar vocês Relaxa, galera Vocês foram contaminados Eu vou salvar vocês do vírus Merda Como é que quebra esse bagulho aí, ó? Estragar essa porra Amigo, tu tá contaminado Não vai, não vai contaminar a família, não Porra, salvei o dia Galera, deu ruim pra caralho lá dentro Deu ruim pra caralho lá dentro Galera, tá uma merda lá dentro Galera, cê sabe como é que eu sou Com uma saliência, né, porra? Ha, ha, ha Pô, sou eu aqui, segurança Novo aí Rapidão aqui, deixa só Só ver um bagulho aqui nesse Ó, que legal Tá lá, porra Concluída a missão Na verdade, eu não era carioca Eu era gaúcho o tempo inteiro Vocês caíram Na minha armadilha Olha isso Olha a quantidade de prêmios Que o cara ganha Por jogar tão foda Meu, muito easy essa missão Ô, Vênus Surgiu tão de repente De outra metente Ela veio Ô, Vênus Aguenta a volta A dente se torneu